Oi, meu nome é Merissa e eu sou a Andressa e estamos no Animar, maior evento de anime de Maracanãú que acontece aqui no Teatro Dorian Sampaio com o Edson Queiroz número 5 e vamos mostrar um pouco desse evento pra vocês. Vem com a gente! Eu estou aqui com o Caleb, um dos organizadores do evento Animar e ele vai explicar um pouco pra gente sobre o Just Dance. O Just Dance possibilitou a dinâmica dos vários jogadores. Estava no mesmo início do controle do console e deu dinâmica ao jogo, onde a profissidade e o convívio entre os jogadores traz todo um processo de realização entre os próprios players. Isso traz movimentação, alguns jogos como esportes, outros como dança, Temos até algumas padronizações de ginástica e yoga. E o Win entrou na vida dos cosplays pra revolucionar e dinamizar a dinâmica do jogo. Estamos aqui num ambiente de RPG do Animar e ao meu lado está Paulo Renato, que vai explicar um pouco sobre o que é o RPG, pra quem não sabe. Bem, o RPG significa basicamente e simplesmente um jogo de interpretação de papéis, onde as pessoas desenvolvem histórias, onde contam-se histórias, onde o objetivo principal é a interação, é o desenvolvimento do lúdico, é a diversão, é onde você se une, é onde você conhece pessoas, onde você junta-se pra desenvolver uma forma de resolver problemas, uma forma de alcançar objetivos. Então no RPG o importante é a diversão, é o desenvolvimento da imaginação, é a interação, é a amizade e é o desenvolvimento de histórias, de contação de histórias e é o desenvolvimento de tudo isso. Então isso é o RPG, onde o principal objetivo é diversão, é amizade, é desenvolvimento, é leitura. Isso basicamente é o RPG. É, eu queria saber se já consegue tragar sem a que tinha. Menina, a gente faz uns esforcinhos, né meu bem? Não é bom se é comer chocolate, eu descobri como chocolate bocado lá. Aí eu já tomei uns quatro pra ver se dá resultado mais tarde, mas a que tive, meu bem, não resolve. E pode ligar pra Adaloni pra dar uma ideia de ativo de chocolate. É. Parouco aqui é quando eu vou me atuar, viu? Eu já tomei uma mão, meu bem. Eu só queria falar que a Aura da Oi. A Aura da Oi? 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 Não. É a Camila. Não, não. Não. Eu não posso falar nada. Eu não sei. Olha lá, Camila Lucas. Olha lá, Camila Lucas. Mulher qualquer coisa, dança a gata. É qualquer coisa, dança a gata. O outro faz bitmoc. Gente, que coisa horrível. O que é isso? Bom, gente, esse foi um pouquinho do Animar 2013, que foi um sucesso. Eu, Melissa e eu, Andressa, estamos trazendo mais vídeos pra vocês. Fiquem ligados! Fiquem ligados!